Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo aqui eu separei para vocês todas as informações que temos a respeito da sétima temporada Que será lançada amanhã, ok? E o horário da atualização, para quem está me perguntando, acabou de ser anunciado O update da sétima temporada será amanhã, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília No caso, às 9 horas da manhã, lá em Lisboa de Portugal, ok? Bom, eu vou começar esse vídeo falando sobre o novo modo criativo, que ele foi vazado hoje de manhã Mas logo depois, Epic Games já colocou isso aqui lá no site oficial deles Criativo, fãs do Fortnite, tem uma novidade chegando para a temporada 7 O modo criativo do Fortnite O que é o modo criativo do Fortnite? É uma nova forma de vivenciar o mundo do Fortnite, disponível a partir do dia 6 de dezembro Mais conhecido como amanhã Projete jogos, saia correndo pela ilha, lute com seus amigos de novas maneiras e construa o Fortnite dos seus sonhos Tudo isso na sua ilha particular, onde tudo o que você faz fica guardado Quem comprar o passe de batalha terá acesso a uma ilha particular logo na primeira semana da temporada 7 Nessa semana de acesso antecipado, quem tiver o passe de batalha, poderá convidar amigos para se divertir em sua ilha A partir do dia 13 de dezembro, todos os jogadores terão acesso gratuito a uma ilha particular Para saber mais, assista ao vídeo abaixo Eu não vou colocar o vídeo, mas de qualquer forma eu vou deixar o link na descrição, né? Caso você queira conferir a matéria completa Então quando a temporada 7 for lançada amanhã Virá junto com ela o modo criativo do Fortnite, tá? Que foi vazado hoje, até fiz um vídeo falando sobre esse novo modo E manos, aqui embaixo, olhem só o que eles escreveram Tem muito mais por vir O modo criativo do Fortnite é uma novidade legal Mas não para por aí Adicionaremos novas ferramentas e melhorias ao longo das próximas atualizações Assim como Battle Royale é o Salve o Mundo Queremos que esse modo de jogo cresça e melhore com o tempo Para quem não sabe, o modo criativo não fará parte do Battle Royale E não fará parte do Salve o Mundo É um modo separado, tá? Guia do modo criativo do Fortnite Selecionamos algumas das lideranças mais criativas da comunidade do Fortnite Para ajudar você a aprender tudo sobre o modo criativo E todos os recursos disponíveis Veja os vídeos aqui Aí tem vários vídeos, tutoriais de outros youtubers bem famosos Ensinando o pessoal a mexer nesse novo modo criativo É claro que o modo não foi lançado Mas eles tiveram acesso antecipado Tem youtuber que fala inglês, espanhol e francês Infelizmente nenhum youtuber brasileiro, né Teve acesso antecipado a esse modo criativo Nessa lista tem o nosso amigo Lettlen Que acabou publicando o vídeo um pouco antes da hora, né E deu vazamento todo logo de madrugada hoje, né Que vocês viram o vídeo que eu fiz mais cedo E só que é o seguinte, manos O pessoal que gravou o vídeo, né Jogando esse modo criativo Acabou vazando muitas novidades também no mapa do jogo Porque meio que esse modo já está atualizado, né Da sétima temporada Onde foi descoberto que o céu do jogo terá a aurora na próxima temporada Olhem só como será o design do céu, né A partir de amanhã E além disso, lá no fundo do vídeo do Lettlen Deu pra perceber que tem uma montanha de gelo Um iceberg bem na parte onde fica a fábrica de descargas Então o pessoal começou a falar que fábrica de descargas Será um local engolido pela neve, digamos assim E eu tô acreditando muito nisso também Porque esse vídeo, como eu falei, né Foi jogado no modo criativo E ele já está meio que atualizado na próxima temporada Mas esse novo modo, pra quem não viu o vídeo que eu fiz hoje Basicamente você pode fazer o que você quiser Você tem várias funções Pode colocar a torre do relógio Colocar qualquer preset de construção que tem no jogo Tem material infinito Pode colocar qualquer veículo E tudo mais E outra coisa que foi descoberto a partir desses vídeos tutoriais É que olhando a lista do inventário, né De itens do jogo Você pode selecionar o item que você quiser Inclusive veículos Em um desses vídeos, mano Deu pra perceber que um dos veículos é um avião É, mano Um avião está ali do lado do carrinho de golfe Do carrinho de compras E do quadra jato Ou seja É muito, muito provável Que o avião seja o novo veículo da próxima temporada O que me surpreendeu muito Já que eu fiz um vídeo falando do avião Há um bom tempo já Na sétima semana ainda, né Dessa temporada 6 Que foi descoberto nos arquivos O áudio, né De avião Só que naquele mesmo dia Foi meio que um mini-evento do Robomira Chegando no mapa Com esse som de avião Então a poeira meio que abaixou O pessoal achou que era somente desse mini-evento Mas pelo jeito não, mano Realmente teremos o avião na próxima temporada E não só porque apareceu nesse vídeo tutorial, né Do modo criativo Mas também porque nesse último teaser Que foi lançado hoje Tem uma skin, né Logo ali na frente E lá no fundo tem um avião E o som do avião Provavelmente será esse aí E outra coisa Agora falando dos teasers, né O primeiro teaser mostrou Uma skin, certo E do lado mostrou outra skin Em cima de um ski, beleza E no segundo teaser mostrou Uma skin lá no fundo Num zipline Ou seja, zipline Outro meio de transporte E no último teaser mostrou lá no fundo Um avião Ou seja Três meios de transporte É possível que sejam lançados Na próxima temporada, tá O mais certo deles É o avião Porque ele apareceu, né Como eu falei num tutorial ali Do modo criativo, beleza Só que, manos O ski e o zipline Eu não descarto Nem um pouco Que eles sejam lançados Amanhã, beleza Porque é o seguinte Um membro da Epic Games Que adora colocar spoilers Lá no Twitter O Donald Mostarda, né Ele colocou o seguinte hoje, né Depois do lançamento Do terceiro teaser Uma expedição foi para o sul Um novo mundo para descobrir Ele está pronto Então olha só o que ele colocou Uma expedição foi para o sul Ou seja É bem provável Que a parte sul do mapa Onde fica a fábrica de descargas E Cidade da Sorte Esteja completamente Coberto de gelo e neve Então eu acho Que o zipline E os skis Serão exclusivos Dessa parte nova De gelo e neve No mapa Talvez o mapa inteiro Esteja coberto de neve Mas somente o sul do mapa Será o novo local de neve Digamos assim Totalmente, digamos que Reformado e tudo mais Então pode ser Que o avião Você use no mapa inteiro Tá ligado? Pode usar em qualquer lugar E os skis e o zipline Você usa somente Nesse novo local de neve Na parte sul do mapa Essa é a minha teoria Claro que nada foi confirmado Mas eu quero saber A opinião de vocês também E agora falando das skins Pra quem não quer saber As skins que foram vazadas hoje Pule até o tempo exato Que eu estarei colocando Aí na tela, beleza? Porque eu sei que muita gente Quer ter, digamos que A surpresa de ver as skins Amanhã no lançamento Da temporada Mas enfim Hoje foi vazado Quatro skins aí Do passe de batalha Que será lançado Amanhã, manos Que é essa imagem aí Que foi colocada No App Store Lá nos dispositivos iOS do aplicativo Do Fortnite Mostra três skins Basicamente A skin do meio É a do primeiro teaser Que foi lançado Segunda-feira A skin da esquerda Provavelmente Do segundo teaser também E a skin da direita Eu acho que não é Do terceiro teaser Mas também É a outra skin Do passe de batalha Só que ali no canto direito Tem o olhinho O que parece ser muito A skin da OneSight Ou seja A skin da OneSight Também fará parte Do próximo passe de batalha Então temos já quatro skins Do próximo passe E skins que Pra falar a verdade Eu gostei bastante E o último teaser Que foi lançado hoje Mostra outra skin Que pelo jeito Não foi vazada ainda Mas eu falei no vídeo Que parece ser um animal Já que ele possui Garras nas mãos E nos pés também Mas o pessoal comentou Que parece ser O abominável Homem das Neves E realmente, manos Faz muito sentido Ser a skin Do abominável Homem das Neves Então digamos Que temos quatro skins Já vazadas, né As três da imagem E a OneSight também E é bem possível também Que seja lançada A skin do abominável Homem das Neves Mas pode ser Que essa skin Não seja do passe De batalha Pode ser que seja Somente uma skin Da loja E outra skin Que também é nova Digamos assim Foi colocada No próprio site Da Epic Games Nessa parada Do novo modo criativo Lá no fundo Tem a imagem Da skin da técnica Tirando uma fotinha Ali do iPhone Tem a skin do tubarão Lá em cima da torre E do lado Tem uma skin Que ainda não foi lançada Tá ligado? Eles mesmo colocaram Essa nova skin Ali no site Da Epic Games E pode ser Que essa skin Seja lançada Na próxima temporada Eu acho difícil Que seja uma skin Do passe de batalha Já que eu acho Que eles não iriam Colocar ela logo Antes do lançamento Da temporada Mas enfim Eu quero saber A opinião de vocês Também E estamos no final Dessa temporada 6 E algumas skins Dessa parte Dos drops aéreos Bom Eles geralmente mudam Então visual Visual Com o visual Conforme a época Do ano E não vai ser Diferente Na próxima temporada Com o tema Natalino A Epic Games Fez um vídeo Falando do Update Do Salve o Mundo E no vídeo Mostra um airdrop Natalino No Salve o Mundo E é provável Que ele venha Para o Battle Royale Também E é provável Que tenhamos Também uma mudança No ônibus de batalha Com o tema Natalino Certo? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Reunir todas as informações Que temos A respeito da próxima temporada Mudanças no mapa Vazamentos, skins e até mesmo mudanças visuais em certos itens aí no Fortnite E comente aí embaixo o que você acha que vai acontecer com o mapa Quais áreas serão novas Se você acha que realmente virão três novos meios de transporte Zip line, avião e também os skis Deixe aí sua teoria nos comentários Eu vou ficar bem feliz em ler a opinião de vocês E mande esse vídeo para seu amigo também Para ele ficar sabendo dessas novidades da próxima temporada Para ele comentar as teorias dele aí embaixo também E se por algum acaso eu esqueci de falar alguma informação bem importante A respeito da próxima temporada Deixe aí embaixo nos comentários que vai ser bem útil para todo mundo, beleza? Então é isso galera, aquele abraço Nos vemos na próxima temporada Valeu, falou, se eu fui!